A Alemanha tem uma intenção. Como um dos principais países industrializados do mundo, a Alemanha quer deixar de utilizar a energia atômica a curto prazo. Energia verde, ou seja, renovável e sem emissões de CO2, para ganhar uma importância cada vez maior e substituir as centrais existentes. A transição energética é um projeto nacional com apelo mundial. As reações são variadas, sabe Victor Elbling, chefe do Departamento de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Ministério das Relações Exteriores. Alguns seguem o assunto com simpatia e dizem se a Alemanha for bem-sucedida, então talvez seja algo que possamos reproduzir em certas áreas. Outros são mais céticos. Muitos dizem, no entanto, que se um país industrializado consegue realizar, esse país é a Alemanha, devido à sua maneira de ser muito sustentável. Nós tentamos apenas produzir energia e também apoiar a indústria. O primeiro passo para a mudança a Alemanha decidiu sozinha, mas o projeto necessita de moderação internacional, juntos, em vez de lado a lado. Mas isso já exige as leis da física, como também se diz na Agência de Rede Federal. É correto de que a eletricidade que produzimos a partir do vento no norte da Alemanha não tem linhas próprias para transportar para o sul. Isso significa que esta energia tem de passar pela Polônia e República Tcheca, ou seja, ao longo da Alemanha, em direção ao sul da Alemanha, para ser de novo introduzida. É um problema que é essencial resolver no sentido de antecipar a expansão da rede na Alemanha e, de resto, encontrar compromissos com os vizinhos. Além disso, há conversações em Bruxelas e também bilaterais com os vizinhos. O quão interligada a rede energética é, como está associada e também como combina, reflete-se na Bolsa Energética em Leipzig. Kilowatt é uma unidade da física e não uma peça de mercadoria. Temos na Bolsa mais de 200 intervenientes de mais de 20 países. Por último, esta europeização do mercado leva a um aumento da concorrência e, por conseguinte, a uma maior transparência no mercado de ações. A transição energética está a caminho. Até lá, ainda há muito o que percorrer e não será fácil. Mas, no final, o projeto também poderá ter um carácter piloto. Falando de energias renováveis e eficiência energética, muitos vizinhos dizem que também nesse domínio temos de conseguir progredir e, então, teremos de alcançar bons resultados. E, como dito anteriormente, olhamos para a Alemanha. Essa é uma área em que podemos trabalhar em conjunto. Mas, como já referido, é muito importante levar a cabo esse diálogo. Nós conduzimos esse diálogo. Transparência ao nível europeu, um mercado comum. No final, isso não deve apenas favorecer a indústria, mas também o consumidor. Transparência ao nível europeu. Você pode結r a indústria que é muito profunda. e a gente vai cair Há uns 2 anos. A CIDADE NO BRASIL